Bailinho é o caralho, a moda agora é bailão AJ KNOX Eita porra AJ KNOX Meu senhor, KNOX, tu me fode cara, tu me, nossa Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de maconhão, dela caída Eita porra Ritmo dos Mega AJ KNOX Eita porra Meu senhor, KNOX, tu me fode cara, tu me, nossa AJ KNOX Eita porra Eita porra Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX Hoje eu tô com disposição, no bailão já tô chumbadão Tô muito louco, porra Quero saber de nada não Hoje eu tô afim de fuder doidão AJ KNOX Eita porra Hoje eu tô afim de fuder doidão Parou, voltou, vambora Hoje eu tô afim de fuder doidão Hoje eu tô afim de fuder doidão Doidão, 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 doidão Hoje eu tô afim de fuder doidão Doidão, doidão Hoje eu tô afim de fuder doidão Doidão, 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 doidão Tu tá doidão de cachaça, eu também o que que eu tenho? Tu tá doidão de cachaça, eu também o que que eu tenho? DJ KNOX Eita porra É Jake Nox, eita porra Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tut, 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 tut Quero ver DJ, que nóis Eita porra Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero bem Não fico entressadinha, não, amor, não se exponha Você é de 1,2, e em casa é gostosinha Nós chorando-nos de vergonha Nós chorando-nos de vergonha Tudududududududududududududududududududududududududududududu Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver E.J. Kinox Eita porra E.J. Kinox Eita porra E.J. Kinox Bebeca, bate, na fica com vontade Meu piro na sua boca derrete A chocolate Bebeca, bate, na fica com vontade Meu piro na sua boca derrete A chocolate Bate, bate, na pica com vontade Bate, bate, na pica com vontade Meu peru na sua boca, derrete igual chocolate Bate, bate, na pica com vontade Meu peru na sua boca, derrete igual chocolate Mais uma exclusiva do Dungeon Oficial Ritmo dos Mega Dungeon Kinox Caralho, só lança já Caralho, só lança já Obrigado.